Espiritualidade Autoconhecimento Evolução Oi pessoal, e aí, como é que vocês estão? Por aqui tá tudo bem Eu me chamo Daniel Ciribelli e nesse canal nós falamos sobre espiritualidade, sonhos, sonhos lúcidos, projeção astral, autoconhecimento, um monte de coisa que faz bem pra consciência Então devagarzinho eu vou colocando aqui novidades e a gente vai aprendendo Então hoje eu quero conversar com vocês sobre uma experiência que eu acabei de ter uma experiência em sonho e o tema do vídeo de hoje é o sonho como uma ferramenta evolutiva Aí entenda sonho como projeção astral, como sonhos lúcidos, tudo aquilo que você vive quando você dorme e você lembra e acorda, tá bom? Aqui no canal eu falo bastante sobre projeção astral, sobre sair do corpo físico Portanto, na descrição de todos os vídeos você encontra vários links que te levam pra palestras, pra sites de pessoas inteligentes, pessoas muito ocultas e bem pé no chão pra que vocês possam se interar e estudar um pouco mais sobre projeção astral, saídas do corpo e tudo mais Mas hoje eu vou falar mais do aspecto do sonho, sabe? Você acordou e lembrou de alguma coisa E essa coisa você pode usar aspectos do que você vivenciou pra melhorar a sua vida, pra melhorar a sua qualidade de vida pra ajudar você nas decisões do dia a dia e pra ajudar você a passar por essa estadia aqui na Terra, né? Esses 80, 90, 100 e 120 anos que a gente vai passar por aqui, se Deus quiser Então, vou contar a experiência de hoje, o sonho que eu tive hoje e depois eu vou entrando em detalhes, tá? Então a experiência de hoje foi o seguinte Eu tô aqui em Arroyos Arroyos Ah, eu sempre erro esse nome Arroyos Yesteros Eu tô aqui no Paraguai Bem no fundinho do Paraguai aqui Perto da capital Assunción Se você acompanha o canal há muito tempo e não sabe o que eu tô fazendo aqui Eu fiz um vídeo recentemente Eu vou deixar aqui na descrição também Falando porque que eu tô aqui O que que tá acontecendo Assiste aí que você vai achar interessante Vai entender um pouquinho mais do contexto aqui do canal Porque eu tô gravando desse jeito De qualquer jeito Com o colchão atrás e tal E aí, o som tá bom? Eu comprei um microfone novo Eu não vou nem tocar Porque esse aqui é bem sensível Eu espero que o som esteja muito bom pra vocês Vamos lá, experiência então? Bom É... Eu passei a madrugada na estrada Eu saí do Brasil 3 horas da manhã Cheguei aqui por volta das 7 horas da manhã Então Comi alguma coisa E fui logo dormir Fui dormir Cansadíssimo E tive uma experiência incrível É... Eu fui dormir E aí comecei a ver A perceber que eu estava em um posto de gasolina Eu estava em um posto de gasolina E eu estava na conveniência do posto de gasolina E aí por fora assim passava uma pessoa Uma moça com cabelo branco Muito bonito o cabelo dela Eu olhei Daí quando eu olhei Ela olhou também E acabou entrando no posto A gente acabou conversando Era uma moça muito bonita A gente foi conversar e tudo E papos muito interessantes Muito inteligentes Mas logo eu descobri Nessa experiência Que essa moça Ela 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 enganava as pessoas Principalmente homens Por conta da fragilidade masculina Ela Ela enganava as pessoas Principalmente homens E E levava Levava eles pra algum lugar Pra poder Fazer algum tráfico de órgãos Alguma coisa assim Era uma coisa meio pesada Tinha a ver com Tinha a ver com prostituição também Enfim Eu não consigo lembrar De muitos detalhes Mas eu vou contando aqui Do que eu lembro pra vocês E vocês vão entender A moral da história E aí eu fui colocado nessa situação Muito rica em detalhes No momento Agora eu não consigo contar direito Mas no momento Era muito rica de detalhes E tinha a ver com Com você ceder As suas fragilidades E as vezes Não perceber O ambiente Não perceber as pessoas Não perceber Segundas Terceiras E quartas intenções Que o ambiente Possa estar proporcionando E que as pessoas As vezes Possam estar tramando E você não perceber Essas coisas O que está nas entrelinhas E acabar caindo E roubada Sabe? Tinha muito a ver com isso Eu fui com essa menina Até um local E depois Um grupo de pessoas chegou E aí veio uma questão De extorsão Uma situação perigosa Sabe? Que poderia ter sido evitada Se no meu caso Eu não tivesse Cedido aquele Cedido aquele instinto Sexual E tudo E aí Beleza A situação passou Aí depois veio Uma outra situação Que era de um rapazinho Um rapazinho Muito gente boa Uma criança Muito gente boa Estava pedindo Não sei o que Eu dei pra ele E aí Na verdade Ele era uma Ele era Uma criança Que Que tinha crescido no crime Infelizmente Por uma situação De pobreza E tráfico E ele estava ali Disfarçado De bom samaritano De De Enfim A técnica Que eles estavam usando Que ensinaram pra ele E ele estava pedindo uma coisa Você dava E daqui a pouco Ele puxava um revólver E já começava Todo um transtorno Né? Uma criança ali Aparentemente inocente Já tirava um revólver E já começava A A gerar esse transtorno Então É Foram Essas duas Essas duas Acho que foram Três situações A terceira Eu não consigo lembrar direito Mas foram Três situações Que Que Ela Eu fui colocado ali E eu Eu treinei naquele momento A A As sensações E as percepções Muitas vezes Aqui no dia a dia Nós não conseguimos treinar Algumas coisas Né? Como por exemplo Um assalto Você sabe como é que você vai reagir no assalto? Você sabe como é que você vai reagir Quando um parente muito próximo partir? Quando um animal Que você ama Um pet Partir? Muitas situações Aqui no dia a dia Elas acontecem E nos pegam de surpresa E a gente Também de surpresa Reage Né? E por não ter Não ter tido situações Anteriores Parecidas Que possam Que pudessem nos trazer uma referência Nós temos uma reação inédita O original Naquele momento Às vezes Na maioria das vezes As nossas reações Elas são exageradas Né? É um choro exagerado Uma tristeza exagerada É uma frustração exagerada Não sei A gente acaba tendo 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 reações Que são espontâneas Mas Existem formas de lidar com isso De treinar isso De treinar Uma situação Muito específica Muito perfeita Para que você possa ver Como é que você vai reagir Nos sonhos Isso é muito possível Sabe? O Jung falava muito disso Falava muito disso A filosofia junguiana inteira Né? Ele é maravilhoso Freud também Sobre Sobre Os sonhos As sincronicidades E tudo Mas no sonho Nessa experiência Que você acorda E lembra E muito vívida É possível ter Esse tipo de contato Com o seu Sabe? O seu eu superior O íntimo de você Aquilo que você não conta Para sua mãe Para seu pai Para seu irmão Nem para si mesmo Sabe? Aquela vontade Que você tem De fazer alguma coisa E você não faz Não faz nem na sua cabeça Até por tabus internos Sabe? Coisas assim Então o nosso subconsciente A nossa mente Nós Sabe? O nosso espírito A nossa alma Anseia por muitas coisas E tem muitas reações Que nós não conhecemos E nessas experiências De pesadelo Sabe? Ou até experiências maravilhosas Nós conseguimos nos conectar Com o que há de mais profundo Em nós mesmos Com as nossas dores Que foram reprimidas Com... 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 Com virtudes Que não conseguimos exprimir Aqui no dia a dia Então nós entramos em contato Com isso Sabe? É... Então nessa experiência Eu entrei em contato Comigo mesmo Eu pude ver a minha reação A minha possível reação Em uma situação E como é muito realista Gera emoções E é nesse ponto Que eu quero tocar É quando a experiência Ela gera uma emoção forte Principalmente nos sonhos Porque se você tem uma emoção Forte no sonho Essa emoção Pode ter certeza Que vai ser idêntica Ou ela é até maior No sonho Do que na vida real Pode ter certeza Por exemplo Eu sonhava muito Que voava Quando era criança Eu tava assim Pulava e voava Muita gente tem esse tipo de sonho Então eu... Corria, corria, corria Pulava E aquela sensação De flutuar Perfeita Pois um dia Eu tive a oportunidade Aqui né No plano físico No plano material De voar De... De... De ultraleve Com uns amigos do meu pai Voei de ultraleve Deixa eu corrigir aqui A sensação De voar no ultraleve Foi a mesma sensação De voar De voar na... Nos sonhos Tanto é que o rapaz Que estava comigo no ultraleve Ele perguntou Mas você não tá Feliz? Eufórico? É uma situação nova? E eu era criança Eu falei Não, eu já fiz isso no sonho Aí ele não entendeu direito Sabe? Eu já tinha feito aquilo no sonho E era a mesma situação Era a mesma sensação Sabe? A situação não A sensação era a mesma Então eu não fui pego de surpresa Foi muito bom Foi maravilhoso Mas eu não fui pego de surpresa Eu sonhava muito Eu já contei isso aqui algumas vezes Eu sonhava muito que... Com assalto Que eu tava sendo assaltado É... Esse... Esse era um sonho Auto induzido E eu auto induzia um assalto No sonho Pensando no dia a dia Eu vou sonhar com isso Sonhar com isso Eu quero ver a minha reação Quando isso acontecer E aí eu tive vários sonhos Consegui ter vários sonhos Várias experiências Onde... Onde eu não reagia Em outras eu reagia As que eu reagia Eu sempre era... Sabe? Alguém me batia Alguém me dava um tiro Eu sentia o tiro entrando Situações terríveis Mas eu sabia que era um sonho E acordava e... Ah! Foi um sonho Constatava que tinha sido um sonho Quando eu fui assaltado a primeira vez Eu simplesmente peguei o celular E entreguei pro ladrão Eu nem... Eu não tive nenhuma... Eu não precisei ter nenhum tipo de... O que que eu vou fazer agora? Agora... Não Eu já sabia o que que ia acontecer Se eu tivesse alguma reação exagerada Porque eu já tinha treinado isso nos sonhos Então... E... É incrível Foram várias experiências desse tipo Eu já treinei no sonho Por exemplo Passar na aduana Com droga No sonho Viu? Uma situação fictícia É bom que fique claro aqui E aí eu fui preso na aduana E senti na pele A sensação De dizerem pra você Olha, você está preso E você não vai sair tão cedo Você não vai ver sua família É droga É tráfico internacional Você não vai ver sua família E aquela angústia, sabe? São sensações que você só vai saber Se você passar aqui E obviamente ninguém quer passar A situação ruim aqui, né? Só que quando você passar Se você for passar Você já sabe Você já lidou com aquilo Você já... Já sabe que as emoções vão surgir Quais emoções vão surgir Isso te dá uma... Um fôlego a mais No pensamento Pra entender melhor Como lidar consigo mesmo E com as situações Obviamente que essa situação Que eu falei Do tráfico internacional Eu posso usar ela Pra outras coisas na vida Outras situações Que são análogas A essa, né? Com menor ou maior Grau de periculosidade E tal Então, as experiências Oníricas Ou projetivas Eu vou colocar aqui Tudo como uma coisa só No sentido de que você Acordou e lembrou De alguma coisa Que você tira algo positivo Dessa sua lembrança, tá? Essa experiência de hoje Ela foi onírica É... Eu já estudo Projeção astral Sonhos do lúcido sonho Há algum tempo E já tive muitas experiências Então eu consigo dizer Que essa experiência Ela foi onírica Baseada em um monte de coisa Que eu tenho vivido Ela foi onírica E aí... É... Mas não significa Que ela não tenha sido Uma projeção astral Quando nós vamos dormir A gente se desloca Um pouquinho do corpo físico E nesse momento Podem acontecer os sonhos Você pode abrir a lucidez E ver que você tá flutuando Ou você pode simplesmente Começar a sonhar ali Dentro desse campo mental Ter vários sonhos nítidos E até sonhos lúcidos também E você tá ali Um pouquinho fora do corpo E tal Tendo um sonho aqui Na sua mente Na sua aura Não sei E aí... Tem isso também É... Nesse caso acho que foi isso Que aconteceu Eu até fiz um desenho sobre isso Eu vou colocar aqui pra vocês Olha... Aqui ó... Esse desenho retrata bem O que aconteceu hoje Eu vou deixar um pouquinho Pra vocês darem uma olhadinha Né... Tem uma pessoa deitada E aí uma pessoa Essa mesma pessoa Fora do corpo E essa mesma pessoa Tendo um sonho Fora do corpo Né... É... É isso que aconteceu comigo hoje Então... É... Essas experiências elas acontecem E nós precisamos Perceber isso E tirar proveito Dessas situações Porque eu vejo isso como Um presente biológico Sabe... Um presente da nossa biologia Um presente da... Da configuração do corpo espiritual Da espiritualidade Como nossos corpos foram concebidos Corpos físicos Corpos astrais Eu vejo isso como um presente Porque é uma possibilidade segura Sabe... São situações onde você pode exercer O seu livre arbítrio De forma super tranquila Sem medo de dar errado Porque ali é pra isso É pra dar errado É pra dar certo É um teste Né... E é incrível você ter um... Você poder ter Um ambiente como esse Sabe... Nós temos um ambiente Relativamente virtual Onde a gente pode fazer o que a gente quiser Treinar o que a gente quiser E chegar aqui Já tendo uma... Acordar e já ter uma... Uma perspectiva diferente Uma visão Um horizonte diferente Então eu... 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 Eu agradeço muito por essa oportunidade Porque isso expande muito A... E aí isso traz o sonho Como uma ferramenta evolutiva Fortíssima Fortíssima Imagina que você quer ter um diálogo Com seu pai Que você não tem desde a infância Que você quer jogar Tudo pra fora Aquilo... Coisa ruim que tá dentro de você Pensamentos que você... Aglutinou Que você guardou Numa caixinha mental E você não disse pra ele E você não sabe Como é que você vai dizer Como é que você vai sintetizar as palavras Você... Você pode muito bem Focar... Né... Durante o dia Durante a semana Pra você ter essa experiência E... É possível que você a tenha Você pode não ter também Aí... É uma questão de técnica É uma questão de conhecer a si mesmo De entender como é que funcionam os seus sonhos Como é que funciona o seu sono E... 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 Mas as técnicas elas giram em torno disso Da intenção verdadeira Não é aquela... Eu vou sonhar E aí... Passou... Não... É uma... É uma sensação... Um sentimento... Uma vontade que você tem que cultivar Forte... Procure emoções... Sabe... Procure... Deixa isso a flor da pele Pense bastante sobre o que você quer vivenciar Quando você for dormir E aí provavelmente você vai conseguir vivenciar alguma coisa Só pensando rasa... De forma rasa... Não adianta muito... Tem que colocar as emoções à flor da pele Pra que você possa ter a experiência mesmo E vai repetindo isso... Repetindo isso... Então essa experiência com o pai que eu falei... Essa hipótese... Né... Situação fictícia... É... Que você conhecia... Da forma como você tem os seus diálogos E aí você acorda e... Já se sente melhor Tem inclusive terapias com isso... Onde às vezes... Onde às vezes... A dor... De um filho... De um pai... De um parente... De pessoas que se amam... Mas tem muito problema... Às vezes até esse parente já se foi... E você guarda aquilo... Não conseguiu jogar pra fora... E vai viver o resto da vida com aquilo... Aí você tem uma experiência como essa... E a sensação é tão real... O sentimento é tão real... Que você acorda... E mesmo sabendo que aquilo... Que... Aquilo pode não ter acontecido... Pode não ter sido uma experiência fora do corpo... Real... Com o espírito dessa pessoa que faleceu... Mas pode ter sido uma situação fictícia... Mas você... A sensação é tão verdadeira... Que você se sente aliviado... Que você se sente aliviado... E no fim das contas é assim que a gente funciona... Se você... Nós funcionamos muito mais por emoções do que por razão... Sabe? Por razão... A gente pensa muito... Pensa muito... Mas o que conta mesmo no final é a emoção que você tirou... Sabe? Que você... Extraiu o que você passou... É a emoção... Coração batendo mais forte... Frio na barriga... Gelo... Essas coisas que contam bastante... E inclusive... Eu tô pra fazer um vídeo sobre... Sobre isso... Falando sobre uma técnica pra sair do corpo... Baseado apenas em... Em emoção... Baseado em emoção... Mas isso eu vou deixar mais pra frente... Pessoal... Essa foi a experiência... Que eu tive hoje... Que eu quis trazer pra vocês... Não quis esperar muito tempo... Pra gravar esse vídeo... E eu devo gravar mais vídeos assim... Vídeos bem vlog mesmo... Sabe? Bem vlog assim... Bem sentado... Com o fundo que tiver... No momento... Com a qualidade de imagem não tão boa... Mas o áudio bom agora... O áudio tá... Imagino que esteja bom... Imagino que esteja bom... Gastei um dinheiro aqui com esse microfone... Mas vocês... Vocês merecem... Vocês merecem... Um áudio de qualidade... O outro tava muito ruim... Então gente... Essas experiências são super possíveis... Super possíveis... É... Você consegue controlar isso... É só focar no que você quer ter... Mas foca mesmo... Por exemplo... Você quer... Você quer ter uma experiência com alguém... Sabe? Tem uma pessoa que você gosta... Mas você tá com vergonha de chegar nessa pessoa... Quer... Quer chegar nessa pessoa num sonho? Pois... Pegue foto dessa pessoa... Mentalize a pessoa... Visualize os traços... Os detalhes... Tenta visualizar... Onde vocês estão... Sabe? Antes de dormir... Durante o dia... Uma coisa meio assim... Meio paranoica mesmo... Foca... Foca... Uma semana inteira... Provavelmente você vai ter alguma experiência... Nem que seja uma lembrancinha de alguma coisa que você vai ter... Se você estiver treinando na lucidez e tal... Tentando se manter consciente durante o dia... É bem provável que você tenha uma experiência lúcida... Com essa pessoa... Ou a... Idealização dessa pessoa... Ou até com a pessoa mesmo... Extra fisicamente... Você pensa demais e se conecta com a pessoa... Isso acontece também... Então... Gratidão... Por assistirem até aqui... É... Eu estou amando gravar esse tipo de vídeo... Assim... De vlog... Bem... Bem aberto... Muito bom... Curtam esse vídeo... Se vocês quiserem... É... Compartilhem esse vídeo... Com as pessoas... Compartilhem o canal... Se inscrevam no canal também... Isso fortalece... Demais... Demais... Comentem também... O que vocês acharam... O que vocês estão achando dessa nova vibe... É... O que vocês pensam sobre o sonho... Vocês têm muito sonho... Comentem aí... Mas... Eu falo comenta... É... Não só pra... Número... Pra parecer que tem gente vendo... Não... Eu quero saber mesmo... Eu respondo todos... Todo mundo... É... O vídeo... O canal tem... Não sei quantos anos... Tem mais de... Acho que 150 vídeos gravados... E eu respondi todas as pessoas... Sem exceção... Por enquanto eu ainda consigo fazer isso... Com o canal crescendo... Eu não sei até quando eu consigo fazer isso... É... Mas eu... Eu vejo tudo... Eu gosto muito dos comentários... Porque eu aprendo lá com vocês... Às vezes vocês dão um toque... Ó Daniel... Boa... Melhora isso... Ou então... Ó... Gostei da experiência... Mas eu acrescentaria isso... Entende? Aí depois eu... No outro vídeo eu trago... Uma coisa que foi acrescentada... Então é um diálogo... É um diálogo... A internet ela ficou... Bem assim... Bem mecânica... Bem... Ela tem deixado em alguns aspectos... O YouTube e tudo mais... As redes sociais... Tem deixado esse fator humano... Meio pra lá... Meio de lado... E ficado uma coisa muito linear... Então eu acho legal... Essa coisa do diálogo... E da conversa aberta... Para que a gente possa resgatar... A nossa humanidade... Dentro do virtual... É isso aí... Gratidão... Até um próximo vídeo... Valeu!